Tapera, casa caiada, uma caveira esquecida, entre as moitas da figueira, eu vejo refletida a tapera da minha vida, na vida desta tapera. Quando é noite emboarada, da tapera abandonada, onde não vive ninguém, ouço uma voz encantada, cantando a mesma toada que eu cantava pra meu bem. Até o pobre do coqueiro, lá no meio do terreiro, da tapera do meu bem, a gente lembra a figura de um monge, com as mãos de folha rasgada, dizendo adeus lá pra estrada, se despedindo de alguém. Quando chega a primavera, coitadinha da tapera, se cobre toda de flor, lembra uma noiva esquecida, sonhando por toda a vida, um lindo sonho de amor. Mas a primavera passa, como as nuvens de fumaça, do roçado que apagou, e das grinaldas em festa, agora somente resta a saudade que ficou. Tapera, rancho desfeito. Tapera, casa sem dono, onde não vive ninguém. Meu coração o abandono, já morreu dentro do peito, que é uma tapera também. Isso aí aconteceu de verdade, era a casa que a minha avó morava. E quando é que você fez isso aí? Ah, eu escrevi isso aí, tipo, tem mais de 20 anos. Você já morava pra cá, né? É, porque meus avós, minha avó portuguesa, morava numa casa muito grande, e aí ela faleceu e aquela casa foi caindo, caindo. Aí faltava, ficava aquele tempo de estiagem, de seca, aí quando eu via que chovia, chegava a época da chuva, aquela tapera se enchia de flores. Aí eu comparei com as grinaldas de uma noiva, ela ficava toda florida. Eu admirava os beija-flores, as borboletas. Aquele perfume, tinha uma planta que chamava Mufumbo, que ainda hoje existe lá no Nordeste, exalava aquele cheiro, aquela delícia. E aí olhando aquilo, eu falei, nossa, que linda essa tapera. E aí depois, quando eu escrevi, eu já estava separada do meu marido, aí no final eu digo que meu coração também é uma tapera. Porque tapera é uma casa, velha, abandonada. Então eu comparo meu coração também com uma tapera. E eu amo essa tapera. Eu amo essa tapera. Eu amo essa tapera.